A CIDADE NO BRASIL Ali em Coura, entrou lá numa taberna, que ele conhecia e tal, e na parte de cima estava o pessoal a jogar as cartas. E estava o patrão a jogar as cartas, embaixo estava um empregado. E então ele disse, olha, chegou a hora que lhe convinha, e ele disse, olha, o teu patrão disse para me dar dez libras, duas moedas, já vou, o quê? Não acreditas? Vai ali, olha, a escada, quantas são? Dez! Pega com as dez moedas. É preciso ter já a artimanha. Não, e fez outra lá, que foi aquela dos pinheiros. Ele passou junto a um caminho, atrás estavam uns madeireiros com o dono do pinhal a fazer negócio de vender o pinhal ao madeireiro. E ele passou, e disse que então mais abaixo havia outra tomada, há muito tempo, todo mundo junto aos caminhos, e ele viu lá outra tomada também, e pega, e salta para dentro, e começa então a ajeitar umas pedrinhas no muro, ele de dentro e tal. Esses madeireiros, e lá terminaram a aluguação cá no outro e foram por lá abaixo. E eles lá então, chegaram-me e, oh, bom dia, eu vou estar e tal, você quer, você não quer vender os pinheiros? Até vendo e tal. E ele lá então, diz que primeiro fizemos a dona, ajeitar a propriedade, as pedras. Ele ia tirar umas pedras, assim para a flor e tal, a carreira de parto da canalha, dá-me cá o dito. Até vendo e tal. E a coisa diz que fizeram o negócio, recebeu o sinal, o tempo geralmente para sinalizar o louco. E pronto, aí-se embora. E pronto, depois, quando a história foi, quando o madeireiro foi para cortar o pinheiro, é que o brindar o olho e tudo. do que o brindar o canal, por exemplo. Desima, desima, desima.